Muito bem, começa o segundo round. Meu, é minha ponteixeira, vai deixando o Leopoldo preocupado. A gente observa aí, deu pra ouvir bem, Daniel, o que o Córnia tá falando? O Provavelmente de Babu quebra o braço dele, que é justamente pra chutar no braço do Leopoldo. A gente observa que ele tá chutando em cima da operação que o Leopoldo teve. Aí o Leopoldo atacando nervoso, hein? Vai deslocando bem o Everton, ele vai deslocando justamente pra direita na posição do chute dele. Trabalha o chute na coxa pra enganar, ele vai variar esse chute tanto no antebraço quanto no rosto do Leopoldo. Olha, o Leopoldo encurtou ali a distância, hein? É perigoso que ele tenha pegado. O Everton conseguiu sair. A distância do Everton, a distância segura, ele dá um passo pra frente, entra no raio de ação e consegue atingir o adversário. Importante pra ele. O Everton também diminui agora, só que o Leopoldo é forte demais, né? Já parece cansadão também. Quando a guarda fica assim, é pra descansar o braço. Mas colocou muito bem, é pra dar descansada no braço. Saiu ali deixando o chute de esquerda do Teixeira. Aqui é o golpe importante, hein? Aqui é o golpe importante pra minar ali o Leopoldo. Agora é impressionante a expressão do Everton. Parece que a luta começou agora, né? Olha aí.